Muito bem-vindos ao nosso podcast do Hebraico Simples, aquele espaço bacana que a gente fala sobre coisas legais. Responde suas perguntas. Responde suas perguntas, tira dúvidas. Enfim, conta um pouquinho sobre Israel, tudo isso. Então hoje vamos falar. Vamos falar juntos, inclusive. Estou entrando aqui para ver se surgiu alguma pergunta nova de última hora, mas não. Porque a gente vai continuar falando sobre o assunto do último podcast. Que a gente apresentou o assunto e não falou sobre ele. Que são as gírias em hebraico. A gente falou só de sababa, que pode ser usado para tudo, mas tem muitas outras gírias em hebraico também. Por exemplo, pensando agora eu não estou conseguindo pensar em nome. Ahla, ahla, ahla. O que acontece, né? Falando sobre gírias. Tem muitas gírias em hebraico que vem do árabe, né? Então sababa, ahla, 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 ahla. Se você já veio para Israel alguma vez na sua vida, você ouviu yala. Com certeza. Yala serve também um pouco para tudo. É, yala é tipo, vambora, yala, yala. Yala pode ser vamos, yala pode ser quando a pessoa vai desligar o telefone. Ah, yala. E tem o yala bye, né? Yala bye. Que é tipo yala em hebraico. É como se diz tchau em hebraico, né? Porque é yala em árabe, mas o bye em inglês e aí juntou e virou hebraico. Yala bye. Teve um dia que eu estava falando no telefone com um cara que falava muito rápido e que aqui em Israel tem uns caras que às vezes falam muito rápido, meio que te pressionam. Eu sei, mas é porque quando... Você está ali na dificuldade. Meio que te pressiona, você fica nervoso falando com a pessoa. E aí o cara estava falando tudo muito rápido e eu tentando falar as coisas que eu queria falar e ele não deixava. Aí ele falou assim, tov yala bye. Que é tipo, né? De tchau. Tov yala bye. Aí eu falei, yai. Yai. Saiu só, yai. Porque eu estava nessa de muito concentrado, muito concentrado, respondendo tudo. Ele, tov yala bye. Yai. Foi incrível. Mas tá, yala bye é essa mistura do árabe com o inglês. Tem aí uma lista de gírias? Entra aí no... Eu vou achar. Ah, vai achando. Que é boa. Mas então assim, tem muitas gírias que vem do árabe. Muitas. Tem muitas gírias que vem do inglês, né? Também acontece. Por exemplo, vamos pensar. Ah, pensamos bem. Nota da edição. Na próxima que acontecer isso, tem que colocar o... Pensamos. É. Dizem uma gíria que vem do inglês que as pessoas falam aqui. Ah, não. Tipo assim, as pessoas falam inglês como se fosse gíria. Então, as pessoas... Em vez de falar slichá, que é desculpa, pra falar uma coisa mais leve, né? Um slichá mais leve, a pessoa fala sorry. 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 Que é o inglês com sotaque... Sorry, a ri. Sorry. Sorry, a ri. A ri é... É outra gíria. É a gíria, meu irmão, né? Certo. My brother. Meu irmão. A ri é meu irmão. A tradução literal é meu irmão. Literal, meu irmão. Mas, é... Enfim, a gíria... E... Sorry, e... Chaval al-azman é a gíria? É, boa. Essa entra na categoria das gírias em hebraico mesmo. Mesmo. Porque chaval al-azman é tipo desperdício de tempo, né? É uma... E aí... É... Virou... Engraçado é que chaval al-azman pode ser alguma coisa positiva e pode ser também uma coisa negativa. Porque é negativo. É tipo... Chaval al-azman é tipo... É... Uma pena o tempo que você tá gastando com isso. Chaval é uma pena al-azman pelo tempo. A pena pelo tempo, né? Ai... Poxa... E quando é positivo... Mas aí, de repente, a pessoa fala assim... Uau, eu comprei uma coisa... Chaval al-azman! Tipo... Uau! Uma coisa positiva. Então... Dependendo da entonação da pessoa, pode ser positivo ou negativo. Isso acontece em inglês também. É. O bad. Bad, às vezes, é bom, né? Aham. Ah, vocês falam de yala. E wala? Wal-a. Uau-la. Uau-la. É uma... É uma ramificação de yala. Lala, é tipo assim. Uau! É tipo... Ouau-u-au... Não. Ou... O ua... É... signora al-azman. Uala? Sério? Mas quando... Ou quando eu tenho um desprezo, né? Tipo... Mas quando você fala wala, me vem também na cabeça um tipo de... A gente fala que é tipo, walahim, sabe? Aham. Que o Jailice fala às vezes que também me dá nos nervos. Aham. E aí... Tem aqui ó, a gente tem aqui inclusive algumas coisas separadas. A gente falou na... Ah, tem outro de hebraico muito boa. Que acho que vem fala. De hebraico não, de árabe. Que é halas. Halas. Halas é chega. Também veio do árabe. Claro. Baça também a gente já falou. Já falou no outro. E tem a Jíris que vem do Ídis, né? Que era a língua dos judeus na Europa. Que é uma mistura de hebraico com alemão. Falei certo? Falou. É meio um alemão escrito em hebraico, né? Aquela coisa. É uma mistura realmente. E tem as Jíris que vem do Ídis. Tipo... Lefarguen. Mentira. É. Farguinen em Ídis. Porra. Oi, Vavoi. Oi, Vavoi. Oi, Vavoi é clássico. Oi, vem. Oi, Vesmir. Todas vezes. Oi, oi. Oi. As pessoas acham engraçado o oi em português. Quando eu falo oi. É o... Mas porque oi em hebraico é... Ua... O... Não. Não sei mais falar. Oi em hebraico é tipo... Puxa vida. Puxa vida. Oi. 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 Se inscreve, né? Hoje. Stam. Stam. É muito boa, Kiko. Stam é muito boa. Tô mandando bem hoje. Pontinho pro Kiko. Stam... É... Já deu oi, Kiko. Brincadeirinha. Oi, Kiko. É... Stam. Stam é tipo uma brincadeira, né? Mas não necessariamente é uma brincadeira. Porque pode ser também... A toa. É. Eu fiz isso totalmente Stam. Stam. A toa. Eu fui a toa no... Fiquei a toa na fila. É, não precisava. Fiquei Stam na fila. E... São palavras que entraram no meu vocabulário de português. Ah, de português. É. Porque é uma palavra que não tem exatamente uma tradução. É só o a toa mesmo. Ou... Ah. É. Tô de brincadeira. O Kiko tá... Tá demais. Tá demais. A filha fala tanto tanto. Yes. 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 É tipo... Yeah. Uhuuu. Conseguiu. Yes. É... Sim. As crianças... Vem muito das crianças. Me deu um negócio. Todo mundo chama as pessoas aqui de um jeito que eu também não consigo. Quando falam, eu me tremo todo. Ah. Miros. Ah. Miros. Ao invés de falar Miros. É. Ao invés de falar rai, fala raios. Raios. Baios. Nossa. Isso. Oi, baboi. Oi, baboi. Ah. Eu não fico. Eu fico. Raios. É. Eu acho bonitinho. É tipo... Inho. Sei lá. Miros é tipo mirinha. Qual o problema? É? Tá bom. É. Vou tentar perder um pouco o preconceito em relação a isso. É. Não. Eu não tenho. Ricardo. Eu só vou te chamar de Ricardo agora. Ricardo. Ricardo nem Ides. Tá bom. Tudo bem. Mas Ides. Ó. Ides tem o Lefarguel. É. Se você conhece uma... 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 Um judeu mais velho. Provavelmente ele sabe algumas palavras. Porque no Brasil... Das pessoas que vieram. Dessa área... É... Que é Rússia. Polônia. E etc. Que é onde se falava o Ides. Assim... A geração toda... Dos meus avós. Todo mundo falava perfeito. Aham. E dos nossos pais. São só as expressões. É. Ficaram as expressões. Sim. A geração dos nossos pais. Ainda continua falando de expressões tipo... Cheyme Meidele. 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 Que é bonitinho. É bonitinho. Então... O... Esse... Essa terminação... Do Ides. Também tem em hebraico. Também pode... Miriam ler. Também é uma forma de... De... Um diminutivo. É... Que... Que é uma coisa que vem do Ides. E também... Vem pra cá. É... Que... Que é o Meidele. Que é uma menininha. Saiu um aqui agora. Que tá escrito aqui. Que é um frayer. Hum... O frayer. É... É... É mais do que uma gíria, né? É. É... É um estilo de espírito. É um estilo de espírito. É... Eu sou um frayer. Eu sou frayer total. Frayer é o cara... Assim... É difícil de achar... Também não tem uma tradução literal, talvez. É... É, né? É um cara que... Foi passado pra trás. Passado pra trás. Passado pra trás. Passado pra trás. E aí cria-se a cultura... Do não ser frayer. Exatamente. É uma coisa também forte na sociedade. Porque as pessoas tem medo de ser frayer. De se sentir frayer. Se fala muito, né? Muito. Eu não sou frayer. É... Muito. É... Então... Sempre... É... Exatamente. É... Os dois compraram um pacote de... De... De turismo. É quanto você pagou? Eu paguei isso, eu paguei aquilo. Aí fica com... Aí compara. Isso é bem típico. Porque o brasileiro nunca vai perguntar quanto você pagou em alguma coisa. Isso... Absolutamente desilegante. Isso é um choque na cultura. É um choque cultural. Porque aqui... Vem... É... Qualquer pessoa. Entra na sua casa. Não interessa. Pode ser qualquer pessoa. Vai perguntar quanto é que você paga. Nossa, que casa legal. Quanto é que você paga aqui. Quanto é que você paga no aluguel. Quanto é que você ganha. Quanto é que você ganha. Qual é o seu salário. Quanto é que é... Tudo. Paga bem. Paga bem. Quanto é que faz por mês, mais ou menos. Tudo. É tipo isso. As pessoas perguntam tudo. Uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Nada. Ah, gostei daquele luxo. Quanto você... Quanto custou? É. Já me perguntaram isso uma vez. Gostei. Eu fiquei tão desconcertada. Eu sempre falo que... Ah, não. Foi presente. Não sei. Sempre. A casa foi presente. O carro foi presente. Ah, não. Não sei que... Já me param... Já me pararam no... No sinal. Abaixa a janela. Abaixa a janela. Abaixa a janela. Que ano você comprou esse carro? Aí eu... Cara... Sei lá. Não sei. E quanto foi? Não sei. Eu não sei. Não sei. É incrível. É um choque. Eu na sua casa. Uma vez eu estacionei na porta da sua casa. E um senhor também veio pra mim e falou assim... Esse carro aí é bom? Ah, isso... Aí eu falei... Vale a pena comprar? Ele? Olha que cara... Depende das suas necessidades. Eu vou de um lugar pro outro com ele e pra mim vale. Entendeu? É impressionante. É muito... É uma coisa cultural. A gente não consegue nem... É muito cultural, né? Todo mundo se mete na vida de todo mundo. É impressionante. Tem lado bom e lado ruim. O lado bom da solidariedade, né? Solidariedade total. Muito grande, muito forte. E o lado da deselegância, né? É, muito, muito. Daquelas coisas assim, muito... Todo mundo se mete. É, realmente. Com a nossa cabeça do Brasil, é uma coisa muito deselegante. Muito. Imagina. Jamais. Jamais. Jamais vai perguntar pra alguém coisas assim, desse estilo. Enfim, tem outra aqui. É nem pro melhor amigo. O outro pergunta na rua. É. Não, eu não pergunto isso nem pra minha família. Quanto é que você tá ganhando de salário? Não sei nem quanto meu irmão ganha, quanto meu irmão ganha. Vou perguntar pro vizinho. Olha aí, vizinho. É muito engraçado. Muito louco. Enfim. Eu vi aqui uma, que a gente já vai falar sobre ela, mas me veio outra na cabeça, então vou falar logo pra não perder. Que é Davka. É, Davka também é difícil de traduzir, mas é tipo um justamente. Exatamente. Exatamente. E aí Davka, isso eu não consigo achar. Davka, isso eu tava pensando outro dia. Justamente isso. E é uma outra palavra que entrou no meu vocabulário de português. Porque é muito forte em hebraico e em português, justamente. Sabe uma coisa que vocês não falaram ainda? Que muitas gírias vêm da Tzavá. É. Com certeza. Vem muita gíria do exército. O exército, a gente pode até fazer um podcast só sobre o exército. Vou até anotar aqui. Porque tem muita coisa pra falar. É um grande momento, sim, de formação. É um grande elemento na formação da sociedade israelense. E, com certeza, muita gíria vem de lá. Um dente jovem, né? Enfim. E, retomando aquilo que a gente falou na outra sobre a questão das siglas, a língua que se fala no exército, na Tzavá. Tzavá é exército. Que já é uma sigla? Não. Tzahal. Tzahal é uma sigla? Vamos lá prestar atenção. Tzavá é exército. Tzahal é a sigla. Porque é Tzavá Aganá L'Israel. É o exército de defesa de Israel. Então, as pessoas falam Tzahal todo tempo. Então, é... As siglas. Na Tzavá se fala por siglas. Eles montam frases inteiras. Através... Com as siglas. E tem muita coisa que fica lá e tem muita coisa que sai, né? Que as pessoas levam. E eu não... É dificílimo de acompanhar e de entender. Tem um dicionário de sigla na internet. Eu volto e meia, boto lá. Aí você bota uma sigla, gente. Sabe o que acontece? Tem umas três, quatro expressões. Por quê? Que podem ser possibilidades. Porque outro grande formador de palavras através de siglas é o mundo ortodoxo. Tem muita coisa escrita na ortodoxia por siglas. Então, tem as... Junta as do exército com as do mundo ortodoxo, né? Dos religiosos. Tem muita coisa. Exato. E tem outra coisa ainda. Tem o... Os números. É... Escritos... Se você vê no nosso módulo três. Que fala sobre os números. São letras. E aí, formam palavrinhas também. Nome de rua, por exemplo. Ah! Sim, sim. Tipo o... O... O ano? Exatamente. São anos. São anos. E aí, eu descobri... Faz dois meses atrás que eu descobri que o nome da rua, que corta a minha rua, é um ano. É. É... Tamra... Aí, você... Tamraba. Tamraba. Aí, você achava que era Tamraba o nome da rua. Ah, não. Falava, deve ser o nome de alguém. Meu tio mora na Taran. Taran. A gente brincava. Tá chegando. Tararará. O meu irmão fala. Mas Taran é um ano também. E ele explicou já diversas vezes. E agora, nós estamos no ano... Tá chato. Tá chato. Quem trabalha... Também, quem trabalha no meio de escola e tal... O ano... É... Escolar... Como é que fala? Acho que... Letivo. Letivo. O ano letivo. É sempre o ano judaico. E isso também tem a ver com aquele outro podcast que a gente falou sobre as coisas judaicas no dia a dia em Israel. Já tá tudo muito misturado na minha cabeça. É. É... Então... É... O ano letivo. Porque o ano letivo aqui não começa em fevereiro, acaba em novembro, né? Começa em setembro, que é quando começa o ano judaico. Que é o Rosh Hashanah. Então, também... É... Por que a gente tava falando sobre isso? Ah, por causa das siglas e das palavras e do... Que se formam. Que o ano também vira palavra. Sempre... Ah... É... Na maior parte das vezes, não é sempre. Olha só. Tem outra aqui que é o... Tarles. Tarles. O que que é uma coisa? É outra coisa que também tá no meu vocabulário de português. E também... Eu não consigo achar... Na prática. Na prática. É, eu sei que é na prática. Mas... Na prática... Nem sempre exatamente na prática. Entendeu? É... Tipo assim... Na prática. É... Na realidade. Tá bom. É uma... Na mão na massa. Sabe? Obrigado. Eu nunca soube o que que era Tarles. Minha mulher sempre fala Tarles. O que é isso? Mas você pode perguntar as coisas pra sua mulher também. Não sou de cara, não pode falar. Não posso. Não posso. É muito caro. Ela já falou tanto que você já tinha que ter aprendido. Mas ele entende pelo contexto. Ele entende pelo... Sempre. É... Tem outras aqui. A gente tá... Já acabou o nosso tempo. Então sabe o que a gente não vai fazer? A gente não vai larfor. Larfor. Mas aqui... Ah, eu adoro essa. Eu adoro. Porque eu acho muito perfeita a... A imagem. Porque larfor em hebraico é cavar. Né? Tipo cavar um buraco. Cavar. Tirar a terra. E na gíria... É alguém que tá enchendo o saco. Que tá falando blá, 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 blá. Cama, rafirote. Quantas escavações. Né? Tipo... Eu aprendi isso no grupo de... Grupo de WhatsApp. Que sempre tem alguém que rofer. Que rofer. Alguém que tá ali, né? Cavando. Sempre tem alguém que reclama que são rafirote. Mas é porque... É... É perfeita a imagem. É perfeita. Eu adoro essa. Acho muito boa. Então vamos parar de larfor aqui. Na cabeça das pessoas. Exatamente. E vamos larfor só mais um pouquinho. Pra pedir pra seguir. Seguir. Curtir. Todas as redes sociais. Comentar. Mandar perguntas. Se inscrever no canal. No curso. Também pode. É. Eu tava falando do canal do YouTube. Do canal do YouTube. Porque tem gente que vê no YouTube. É... Seguir em tudo. Curso. Estamos aí. A gente tá no Instagram. É o Braque Simples. Estamos... É... Enfim. No YouTube. No Facebook. No... No nosso site. É... Braquesimples.com. Todas as mídias possíveis. E imaginárias. E a gente se vê no próximo podcast. No próximo. Tchau. 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 Tchau.